Continuando o nosso seminário sobre ufologia esotérica, nós vamos falar agora sobre o comando a estar e sua missão junto à humanidade e terra. O que vem a ser o comando a estar e o que vem a ser a estar-she-ran? É muito interessante que até por volta do década de 60, 70, nunca ninguém tinha ouvido falar em a estar-she-ran. Um grupo na Alemanha, olha, um grupo de sensitivos na Alemanha, tipo médios, um grupo, começa a se reunir e começa, um dos sensitivos começa a canalizar um ser extraterrestre com o nome de Astar-she-ran que se dizia e se colocava como comandante em chefe da frota dos seres extraterrestres em missão na terra. Desse trabalho dos alemães surge um livro, o primeiro livro falando de Astar-she-ran e este livro é exatamente a mensagens psicografadas de um grupo onde as pessoas fazem perguntas e o Astar-she-ran dá a resposta. O interessante disso tudo, o mais interessante disso tudo, é que ao mesmo tempo, sem um grupo, não conheceram o outro, não conheceram o outro. E é interessante que o Astar-she-ran, o tipo da mensagem que o Astar-she-ran passa é característica dele. É difícil você ter um outro canalizador que canaliza daquele jeito, com aquela ênfase, com aquele jeito de falar. Surgiu um grupo na Bahia, um médium baiano, que era médium de centros espíritas, de Umbanda, até essa coisa toda. E esse indivíduo na Bahia também começou a canalizar Astar-she-ran. E é interessante, quando essas pessoas da Bahia conheceram esse trabalho da Alemanha e trouxeram para o Brasil, eles viram que era a mesma coisa. O mesmo cunho, a mesma forma de dizer, a mesma forma de falar. E eu lembro que o livro que eles publicaram sobre Astar-she-ran no Brasil, foi muito interessante, porque a primeira parte do livro era o livro da Alemanha. E a segunda parte do livro era o livro publicado aqui no Brasil. Então foi uma mistura. Não, o mesmo livro, o mesmo livro. A edição portuguesa, a primeira edição brasileira que apareceu Astar-she-ran aqui, foi exatamente esse livro, chama Missão do Planeta-chão, um negócio assim. E é esse o conteúdo. A primeira parte é a mensagem canalizada pelo médium alemão, e a segunda é a mensagem canalizada pelo médium brasileiro. Mas é interessante que ele tem uma forma de discutir, de falar, de apresentar, como comandante em chefe. A polêmica de Astar-she-ran começou a correr. Aí, com o passar do tempo, mais pessoas, médiums, começaram a canalizar Astar-she-ran também. Aí começou, eu lembro que sensitivos americanos começaram a canalizar Astar-she-ran. O tipo brasileiro, um monte, começou a canalizar Astar-she-ran. Inclusive, aquela revista, Ama-luz, circulou muito no tempo no Brasil, que era uma revista de contatados norte-americanos, de canalizadores norte-americanos, e começaram, naquela revista, você vê muitos canais canalizando Astar-she-ran, comandante Astar. Então, essa é basicamente a história da origem de Astar no meio ufológico. Mas é óbvio que a ufologia, chamada casuística que estava aí, científica que estava aí, sempre abominou Astar-she-ran. Tudo se vê, sempre exista, coisa de médium, de sensitivo, da ufologia psíquica, da ufologia. E aí, muitas e muitas e muitas pessoas começaram a canalizar o comandante Astar. E é interessante que o comandante Astar se colocava sempre como comandante em chefe das frotas extraterrestres. Não é só da raça dele, não. De todas as frotas extraterrestres em missão no projeto Terra. Então, ele se colocava, na verdade, exatamente como comandante do projeto Terra. Se nós analisarmos a situação aqui, até quando a gente está colocando até agora aqui, nós sempre colocamos os planos espirituais e colocamos o comando planetário aqui, certo? Comando planetário Terra. E eu sempre coloquei que esse comando planetário coordena todas as raças extraterrestres que operam na Terra. Perfeito? Então, nós fomos procurar, começamos a fazer uma pesquisa, o que significava a palavra Astar. De onde vinha essa palavra? Shell. E descobrimos que essa palavra é uma palavra sânscrita. E traduzindo essa palavra, Astar, Shehan, significa a luz que mais brilha. Na verdade, não era o nome de um indivíduo ou de uma pessoa. Ele estava falando, ou vários extraterrestres, na verdade, estavam falando em nome de um comando. Em nome de uma ordem maior. Então, o que nós aprendemos? Aí nós aprendemos, quando eu fui também aprendendo, vivendo essa experiência ufológica, eu também fui tentando entender essa questão. Eu lembro uma vez, contar a história do Astar Shehan, uma vez eu morava em Gampinas, isso faz muito tempo atrás, para os idos da década de... Acho que até antes, viu? 75, 74, 75, 75... Aparece na minha mão, os caras trazem na minha mão uma fita cassete. Faz atenção, uma fita cassete na época. E nessa fita cassete, hoje, eu vou contar a história dessa fita cassete. Então, aparece uma mensagem de Astar Shehan. Astar Shehan falando, falando, falando rápido. Ele fala assim, por que... Parece um pastor crente fazendo um discurso. E a história dessa fita foi a seguinte, ela chega como se alguém fosse gravar uma fita, pega o seu aparelho, o aparelho de som ali, põe uma fita para fazer uma cópia, põe um disco, e a hora que ele vai tirar essa fita, o que tem gravado é essa mensagem. Então, como se a mensagem entrasse no aparelho diretamente de Astar Shehan. Então, essa fita, desde a década de 70, ela circula. E eu lembro, as pessoas... Como o ser humano é, né? O ser humano. Eu já tinha essa fita desde a época de 70. Mas eu vou contar uma história. Durante os anos que se passaram, você acredita que em 1995, chega uma senhora para mim, professor, professor, olha, eu tenho uma fita aqui que uma amiga minha gravou ontem, ela foi gravar uma música e apareceu essa mensagem aqui do Astar Shehan. e eu sabia que era mentira, né? Sabia que essa... E você passa a fita? É a mesma... Cheio de chiato. Como se fosse uma rádio fora de estação e aquela vozinha de fundo falando aquela mensagem rápida. Para vocês terem uma ideia, a coisa evoluiu tanto que este, em dois mil e pouco, não sei se até... eles publicaram um livro na praça, no mercado, com o CD acompanhando sobre essa mensagem. Olha como que coisa foi longe. Aí, e agora, o que os ufólogos casuísticos teriam para dizer sobre o caso? Porque todos vão analisar a mensagem. Bom, a história que eu ouvi dos ufólogos casuísticos foi essa. Presta bem atenção. pois há nenhuma de ET, não foi ET que botou nem a AstraZeneca que enfiou a mensagem ali. Mas todos vocês conhecem aparelhos mais antigos de som. Eram aparelhos muito ruins. Quem tinha aparelho para tocar guitarra há uns 20 anos atrás sabe que quando você pegava guitarra, de repente, você ligava o amplificador e começava a pegar rádio no seu amplificador de guitarra. Nunca teve isso? Nunca viu isso? Então, vamos supor que em São Paulo, em São Paulo principalmente, tinha uma rádio, a Rádio Bandeirantes na época, era rádio de não sei quantos megahertz de antena, de potência. É uma potência fantástica. Então, a rádio, ela entrava em tudo. Então, tem panela de pressão, ela entrava. Entendeu? Então, eles foram pesquisar e na verdade, eles pegaram mais ou menos a data e tal e foram pesquisar e perceberam que o fenômeno que tinha acontecido era assim. A mulher realmente, a primeira mulher que fez foi botar uma coisa para gravar, uma fita para gravar. Só que o equipamento dela não estava muito bem sintonizado, né? E entrou o sinal da Rádio Bandeirantes através do equipamento eletrônico e gravou um programa de rádio que estava apresentando, naquela época, o Alexandre Kadunque. Até pegaram o radialista. e eles pesquisaram e foi o radialista que leu uma mensagem do Astar Shehan. Ele no programa e vocês vão perceber que quando você começa, a mensagem começa no meio, não tem um começo, o Astar chega e fala boa noite a todos, muita paz, prazer, não. Você liga a fita e já começa no meio, como se já tivesse começado, entendeu? E ele começa a fazer mensagem e vai até o fim, aí ele despede e tal. Na verdade, a mensagem é ele meter um pau na humanidade da terra, né? A mensagem é essa, vocês, porque vocês estão condenados, porque vocês estão em guerra nuclear, porque vocês estão levando a terra ao caos, ao desgraço. Você acha que precisa do ET pra vir pra falar hispanói, né? Já estou cansado de saber disso. E, na verdade, ele leu uma mensagem canalizada, alguém canalizou, levou a mensagem, ele leu no programa dele. Então, essa é a explicação da ufologia, científica, só que ninguém levou a ufologia científica e todo mundo acha que aquela mensagem é o Astaxera falando. Então, eu quero que vocês, vocês vão pesquisar, quem gosta disso, vocês vão achar essa fita em todo quanto é lugar, tem esse livro com CD e tal, vocês vão tirar a conclusão suas aí. Mas, certamente, certamente, do meu ponto de vista, eles não teriam feito isso. E se fizesse isso, eles fariam com a perfeição, cara. não seria aquela fita chuteceado. Não é? A nossa tecnologia pode ser vagabunda, mas a deles não. Né? E eles tiram, eles brincam, tiram muito sarro da nossa tecnologia, viu? Nossa história já é muito atrasada. Né? Mas, a história de Astax, então, no meio ufológico, surge a partir desses primeiros contatos. Ok? Qual a conclusão que o Laércio, que a experiência do Laércio tira disso? Bom, eu tenho colocado para vocês aqui, o tempo todo, o tempo todo, que realmente existe um comando extraterrestre que coordena todas as experiências do projeto Terra desde que a Terra é Terra. Tá? E, esse comando, o Astar, o comando kármico, que comanda o projeto kármico na superfície terrestre, que comanda o projeto kármico na superfície terrestre, eu nunca dei nomes a ele. Mas, as mensagens do Astar diz o seguinte, nós estamos chegando agora em missão na Terra. Então, na verdade, ele é um comando que está assumindo o projeto Terra a partir dessa fase. Então, o projeto Terra vai estar sobre o comando Astar agora. O comando Astar, na verdade, é uma frota de extraterrestres que vai assumir o projeto Terra e vai transitar a Terra do período kármico para o período da luz. Exatamente o que aconteceu em Atlântida. Atlântida tinha um comando, quando Atlântida transitou, entra em operação o comando Astar. Por isso que a palavra Astar significa luz. Porque ele comanda, ele não é uma pessoa, você não está falando com Astar Shehan, indivíduo. Qualquer ser pode chegar para você e falar que é Astar. É uma consciência, eles não são indivíduos aqui. Aqui, a alma está individualizada. Mas você acha que as almas estão individualizadas nesses níveis? Eles são comandos. são seres conectados uns com os outros. É um nível de interatividade que você nem imagina. Então, na verdade, quando esses seres, cujas suas formas físicas são tão diferentes do que vocês possam imaginar, uma vez eu estava num trabalho de luz lá em São Paulo, prestem atenção, num trabalho daquele de cura de luz, nosso círculo de luz, onde vinham seres elevados do comando Astar operar na coluna de luz. Aquilo que eu já falei no módulo anterior. E é engraçado que um dia, esse ser, cabelos longos, morenos e uma roupa tal. Aí, na semana seguinte, ele aparece cabelinho bem curtinho, bem curtinho, testar uma roupa diferente. E eu demoro para perceber que é o mesmo cara da semana passada. Aí, na semana seguinte, lá vem ele com o cabelão comprido de novo, tal, uma cor até um pouco diferente. Ele falou, mas escuta aqui. Sabe o que eu perguntei para ele? Eu falei, escuta aqui, mas escuta aqui. Cada dia você vem de um jeito, qual é o seu rosto de verdade, afinal? Você não tem noção do que ele fez. Ele olhou assim profundamente para mim, ele olhou desse tamanho assim, fez assim, ele enfiou a mão na cara, ele enfiou a mão na cara e fez assim, puxou. Quando ele puxou, ele arrancou a face dele assim, só veio um jato de luz, assim, e aí ele fez assim com a mão de novo, e voltou o rosto dele. Ou seja, quando eu perguntei a verdadeira, é luz. Ou seja, eles aparecem para a gente aqui embaixo de uma forma aceitável. eles aparecem entre nós, bonito, loiro, alto, eles escolhem a forma física como que você quer vê-los. Mas eles estão além das formas, são seres que transcenderam, presta bem atenção, o conceito de individualidade de forma física. Eles são o que eles quiserem ser para este mundo das formas aqui embaixo. tá? Fala bem perto. Não, não está ligado. Fala, pode falar agora. em relação às revistas ufológicas que mostram os ETs com diversas formas físicas, diversas origens, reptilianos, outros baixinhos, altos, formas de aranhas, mais variadas formas. Como se explicaria isso se eles não, se essencialmente eles são luz, de onde viriam essas outras formas? É. Vocês têm que entender que todas as pessoas que estão muito próximas de suas experiências planetárias, por exemplo, sai você aqui agora da experiência Terra. Que corpo você vai ter aqui em cima, no umbral? O seu corpo astral é réplica do seu corpo físico, ele carrega essa estrutura. Se você morreu com 90 anos de idade, este corpo aqui vai ter 90 anos de idade lá, você vai ficar assim, até quando? Até quando sua consciência se estruturar, se sintonizar e você perceber que esse corpo não é o verdadeiro corpo seu. Você trouxe um resquício do corpo kármico. A hora que você conseguir eliminar esse corpo kármico do seu campo vibratório, você pode, depois de um tempo, ter um corpo com aparência de 20 anos aqui. e a forma você escolhe até, porque a matéria astral é moldável de acordo com a sua ação mental. Já começa por aí. É óbvio que cada projeto de descida planetária na galáxia, no universo, existe uma linhagem vibratória e energética, por isso que tem que ser projetada a corpos especiais, para que seja compatível com aquela alma. Então, a forma humana que nós temos aqui é bem compatível com a nossa alma. Então, se você viu o projeto Terra, como as almas foram descendo lá de cima, e elas foram programadas para viver certas experiências através de certas formas adaptáveis à experiência planetária, você vai ver que até certa faixa, os indivíduos carregam formas corpóreas, essas formas corpóreas são necessárias para se manifestar em universos densos da matéria. Mas todas as vezes que os ETs precisam elevar para dimensões superiores, essas formas deixam de ter importância. Uma informação que eu tive é a seguinte, aí vocês vão entender o que eu quero dizer. Esses pequeninos, esses pequeninos que se apresentam para nós aqui assim, eu questionava, mas escuta aqui, por que os seus corpos são assim, pequeninos, cinzas e tal? Eles deram risada e falaram, assim, este corpo que você está vendo, ele falou, é minha roupa operacional nessas condições. Ele falou assim, eu tenho muitos corpos. Quando ele falou assim, eu tenho muitos corpos e de acordo com o que eu necessito, eu uso esses corpos. Esses pequeninos, eles não moram mais em planetas, eles só moram aonde? Eles ficam transitando pelo universo de planetas em planetas, fica transitando nesse nível. então ele me disse o seguinte, olha, eu, cada mundo que eu vou, cada mundo que ele vai, ele assume um corpo diferente, de acordo com a vibração e com as energias que estão rolando aqui, ele usa uma roupa especial para aquele lugar. Ele falou que tem mundos, tem mundos que já estão, por exemplo, na época da luz, na era da luz, eles materializam e precisam andar com as pessoas fisicamente. então, neste lugar, o corpo dele não é pequenininho, devido às condições do planeta, eles projetam um corpo alto, eles entram dentro desse corpo como se fosse uma roupa e saem andando, interagem com as pessoas, aí volta, deixa esse corpo numa câmara especial, sai fora e vai viver novamente no astral. Em outro mundo que ele vai, ele tem um outro corpo completamente diferente, ele tem multicorpos. cada projeto que eles atuam, eles se manifestam como a forma necessária para aquele ambiente. Portanto, essas forças, elas constroem corpos operacionais, de acordo com o nível vibratório, com a energia necessária para que eles atuem naquele local. Por isso que tem muitas raças diferenciadas, porque tem muitas conexões com mundos densos, e eles carregam essas formas. Mas nós temos que entender que as formas não passam de roupas operacionais, porque no fundo, no fundo, todo mundo é luz. Apenas luz. Quando você vai ascensionando muito, aqui é luz. Não é o universo das formas, não tem mais feio, bonito, sabe? Mas nos mundos densos, do astral denso, as formas são muito comuns. As pessoas têm formas muito diferenciadas, e os ETs também. Então, essas formas reptilianas, ou mais altas, loiras, ou forma humanóide, ou forma não humanóide, tem a ver com a origem planetária? Tem a ver com a experiência dos projetos que eles passaram, e se faz muito tempo que eles não habitam mais planos materiais, essas roupas nada tem a ver com o seu passado, elas são apenas roupas operacionais, formas operacionais para se manifestar e conversar com pessoas que ainda estão na matéria. Senão, como é que eles vão conversar com pessoas que estão na matéria sendo luz? Você chega aqui uma bola de luz redonda, brilhando, o cara vai falar com uma bola de luz? Para nós não tem sentido, para eles tudo bem, mas nós somos humanos e estamos no mundo da matéria, no mundo da forma. Então, é como ele, por que ele se aparecia dentro daquele tubo como um ser humano bonito? Por que eu não via duas bolas de luz só brilhando ali? Porque para interagir comigo ia ser difícil, a minha cabeça não está preparada para conversar com bola de luz. Eles não poderiam vir todos com a mesma forma? Não, não, eles dizem que a beleza é uma coisa profundamente imutável. senão vai todo mundo clônico igual ao outro. Se você pegar a raça dos baixinhos, dos pequenininhos, pode vir os 20, um é diferente do outro, você conhece quem é quem. E eles sempre vêm com o mesmo jeitinho, com a mesma carinha, eles não mudam, não, demoram muito para eles, tem uma forma específica. Eles não têm um lar, então, um planeta de origem? Hã? Eles não têm um lar, um planeta de origem? Não, não tem planeta de origem, eles não moram em planetas. Não se esqueçam, planetas é só local de passagem. A alma desce, vive uma experiência e vai embora. Ninguém, ninguém em sã consciência mora em planetas. Certo? Então, é importante entender isso. Raças avançadas operam como os ascensionados, fora da matéria. Eles não vivem em planetas. quando você diz que o pessoal do conselho planetário terrestre tem várias raças... Fala bem no microfone mesmo. O que você quer dizer com que a origem do comando planetário são várias raças? O universo é muito grande. Como o universo é muito grande, se você lembrar de como eu coloquei a história do projeto Terra, da origem cósmica do homem, você tem que entender que quando o Criador criou o universo, ele criou bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias sendo criadas. Então, quando o Criador desce, faz descer, todos, todos vão viver experiências distintas e diferentes. Ok? Quando ele começa a retornar, esses seres, é toda uma unidade, todos são um, mas cada um traz na bagagem uma experiência diferenciada. Certo? Por exemplo, quando a Star convoca raças diferentes, cada raça tem uma especialidade, às vezes, técnica, tem uma raça especializada em engenharia genética, outra especializada em geologia de planetas, outra com uma tecnologia especializada das Dysk naquilo, e juntos, eles comandam grandes projetos cósmicos. mas todos eles estão conectados com o alto e todos eles têm uma experiência diferenciada. Então, eles têm experiências diferenciadas porque eles estiveram em vários lugares. Diferentes. Mas eles não têm origem. Não, não têm. A origem é cósmica. Então, na verdade, dizer que eles são de várias origens é uma maneira de falar assim? É uma maneira, vamos supor assim, eles desceram e viveram experiências em locais diferentes. Mas a origem é sempre uma, é lá de cima. Todas as raças do universo desceu de Deus, de Brahma, manifestou-se lá de cima. Tudo se manifesta e depois ascensiona de novo. Esta é o modelo bem indiano da coisa. Só que você tem que entender isso de forma universal. Você tem que entender que estão povoando milhões de galáxias e cada galáxia 400 bilhões, bilhões de estrelas. É um negócio muito grande. Então, todas essas formas que a gente conhece, que são poucas diante do que deve existir, são formas que os engenheiros genéticos criaram para aquela... Para manifestação em mundos densos na matéria. Vocês têm que entender que o plano astral aqui, ele é muito denso. Ele é o universo das formas. Só vai perder a forma física mesmo lá em cima, viu? Aqui, eles carregam corpos com formas. O astral Terra é muito de matéria densa. É sutil em relação a essa matéria física aqui, mas é densa. Por isso que tem naves, tecnologias, tudo aqui, porque é matéria, o universo material aqui. Lá você abraça as pessoas. Eu não falei que nas palestras minhas que eu falo sobre o plano astral, eu falo que as pessoas fazem sexo, as pessoas amam, tudo, porque o corpo é denso. É que a gente vê o espírito, o espírito para nós é sutil, ele passa a parede e tal, mas entre os espíritos é tudo denso mesmo. Então, é o universo da forma, de corpos, corpos astrais, existe o corpo astral, existe a biologia do corpo astral, sabia? São chakras, meridianos de energia que controlam o funcionamento do corpo astral, que é uma unidade ainda, que carrega uma consciência. Nós temos muitos corpos, até você pegar aquele eu superior que está lá dentro de você, só que não tem forma, que é uma luz, mas você, ao medida que você desce nos universos, você tem que ir vestindo corpos, corpos, corpos cada vez mais densos. A verdadeira luz mesmo está por trás dos corpos, mas que todos carregam corpos, carregam. o comando astral, na verdade, é uma grande potência extraterrestre, que representa uma integração cósmica de todas as raças extraterrestres, de toda a comunidade extraterrestre, que vai operar na Terra agora, no próximo etapa, no próximo ciclo. o comando astral é um comando especializado em fazer uma transição da Era das Trevas para a Era da Luz. Quando nós falamos na etapa anterior, qual que é o papel dos extraterrestres dos momentos críticos da transição? desde um tempo atrás, o astral sempre trabalhou junto com este comando, eles são conjunto. É difícil saber, mas eles são juntos, eles operam juntos, eles sempre estiveram juntos, mas todas as vezes que a luz vai se manifestar, uma outra frota assume o comando. Porque veja bem, é duro você ficar em um emprego 20 mil anos, assim. Há uma troca constante de seres aqui, sabe? É um negócio assim, você traz um ser que fica 2, 3 anos, 10 anos trabalhando aqui, depois vai embora, vai para outros projetos, sabe? Não é uma coisa que eu digo, está preso durante 20 mil anos, trabalhando ali, servir a Terra. Entendeu? Então, agora é uma etapa transitória, vai acontecer uma grande operação, e essa grande operação no astral e no plano físico requer a chegada de muitas forças extraterrestres para coordenar a transição planetária. E o comando ASTAR é um comando experiente em transições. Ele faz essas, ele é acostumado a fazer as grandes operações planetárias em transição, preparar os mundos para a nova etapa. Então, por isso que muita, muita gente está canalizando, os extraterrestres estão aparecendo. na verdade, a fonte é uma. Tudo é aqui de cima. A forma como vai se manifestar pode ser os baixinhos, pode ser alto loiro, pode ser feio, grande, quatro metros de altura, e assim por diante. Certo? Mas todos eles estão subordinados às forças do comando superior. Não tem nenhum ET na Terra que não seja controlado pelo comando. E pelo comando Astar. Porque quando você fala comando Astar, você não está falando o nome de uma pessoa, você está falando o nome do comando da luz. Comando da luz que mais brilha. Isso não é nome de pessoa, concorda comigo? Né? Eles, e é interessante, é muito interessante que comando Astar, ele fala assim, que o nome do planeta Terra, lá, é, Xan. Planeta Xan. Ele chega assim para falar a mensagem dele, ele fala, saudações ao povo do planeta Xan. Né? E você sabe o que significa Xan? Foram perguntar o que significa Xan, ele falou água. Porque quem olha lá de cima, né? O planeta Terra é só água, né? Dois terços de água, né? É, exatamente, então. Você tem dois terços de água, então a Terra é reconhecida como planeta água. pelos extraterrestres, pela pessoa lá de cima, né? Então, saudações ao planeta Xan. É claro que os extraterrestres que servem ao comando Astar, então o comando Astar, tem pessoas, tem médios e sensitivos que andaram pintando o rosto de Astar, Xerã. Esse é o comandante Astar. Então, e é interessante que se você pegar dez pinturas feitas por sensitivos e médios de Astar, nenhuma é igual a outra. Nenhuma é igual a outra. Aí eu pergunto, quem é que realmente viu a cara dele? Hã? É igual Jesus. Quem é que até hoje pintou a verdadeira face de Jesus? Não seria mais fácil? Jesus é tão conhecido da gente, né? Há dois mil anos que só fala do homem, só fala do homem e não veio um sensitivo pintar o Jesus do jeito que ele realmente era. E se acha que vão pintar a cara de Astar, Xerã, do jeito que ele era? Como indivíduo, como comandante mesmo? Porque veja bem, o ser humano, ele costuma projetar nas estrelas a sua visão de mundo. Nós aqui temos a nossa visão de organização social. Como que as instituições se organizam? Tem o chefe, o presidente, o Márcio, manda em tudo. É um homem que manda em tudo. Certo? É o regime imperialista. E presidencialista não deixa a desejar porque também é um homem que manda em tudo, teoricamente, né? Então, o ser humano é tão bobo que ele vai projetar aqui, ele vai ver os ETs exatamente como o capitão Kirk. Então, ele tem a visão, para essa decisão, o ser humano é tão primitivo que ele tem a visão dos ETs exatamente como eles têm a visão do capitão Kirk na nave Enterprise. Tem o capitão que comanda a nave estelar Enterprise. Vocês acham que entre os ETs existe uma hierarquia militar? Funciona como uma hierarquia militar? Que nego chega lá, é comandante, chefe, serviu. Para o comandante testar. Óbvio que não, gente. seres ascensionados interagem um com o outro com amor. Ou seja, cada um conhece o seu dever e o cumpre. Não é preciso ordem superior para ficar mandando o que algum ou outro tem que fazer. Cada um conhece o dever e cumpre. E, aqui, realmente funciona a verdadeira democracia. Ou seja, as mentes são conectadas e todos interagem de acordo com regras e leis muito claras. É difícil você falar esse cara é o comandante, é o chefe. Não existe isso. Eu vou contar uma história para vocês exatamente, eu vou sentar aqui com calma, eu vou contar uma história para vocês dos pequeninos. Os pequeninos é a minha grande experiência de muitos anos de vida e eu os conheço muito bem. Portanto, para falar mal dos ETs, desses pequenos tem que me convencer. durante muito tempo da minha vida vinha os seres dez, doze, todos em volta e sempre um conversava comigo. É? É o... Vocês davam o nome dele, que eu não vou dar o nome dele aqui porque não se pode pronunciar o nome desses seres em vão. Que o nome deles são mantras que quando pronunciado você os atrai. então ele não dá o nome certo dele para qualquer um. Às vezes ele dá o nome, eu falo de Rápido Curso, Cripto, Juro, mas não é o nome deles. Ele dá para conversar com as pessoas porque as pessoas não podem ficar vibrando o nome deles muito tempo. E esses seres conversavam muito tempo, um deles conversava muito comigo e brincava, fazia dar risada, fazia me sentir à vontade durante anos. Aí ele chegava para mim e falava assim, olha, tem uma porção de amigos meus de outras raças querendo conhecer você. Eu falava, pode trazer. Aí ele trazia uns altos, dois metros e meio de altura, é isso, e outro, um monte. Aí ele trazia tudo com qualquer tipo de raça diferente. Aí ele falava para mim, olha, vou trazer, tem um comandante que quer conversar com você. Ele falava assim, até um comandante que quer conversar com você. Aí ele trazia, o comandante falava comigo, de outra raça. Aí ficou também muito próximo a mim, uma raça de uns dois metros e meio de altura, humanos, bonitos, tal, né? Tinha homens, mulheres, tudo nessa raça, e o pequenininho que trouxe, sempre perto, né? Aí ela falava, olha, eu comando uma parte assim da minha nave, mas o meu comandante maior é assim, assim, assado, grande, porque na verdade, aí ele explicou, os nossos comandantes, não é que nem os seus militares, aí ela falava assim, aí que foi bem explicado. Os nossos comandantes são nossos mestres, olha a diferença, os nossos comandantes são nossos mestres, e ela falava assim para mim, todas as vezes que eu vou até a sala do nosso comandante, eu tiro sapatos. Olha, o ET falando isso para mim, porque nós o amamos muito, nós o amamos muito, você não teme o seu chefe, você ama o seu chefe, é outra vibração, e ele está naquela posição pela luz, ela falava, nós respeitamos a sua luz, ele é a luz nossa. Então não é uma hierarquia de comando e imposta, vocês estão entendendo? Como aqui na terra, impõe um babaca para comandar todo mundo, a gente é obrigado a obedecer um tonto, ir para uma guerra, se matar, porque um tonto mandou você para a guerra, um idiota de general, não, aí as hierarquias são realmente pela luz, a hierarquia no espaço é pela luz, pela luz, quanto mais luz você tem, por isso que talvez o astar tem sido a luz que mais brilha, esse é o comando, é o comando da luz, da sabedoria. E aí, o homem, o homem, eu me encuquei, eu falei, escuta aqui, quando é que você vai trazer o seu comandante e falar comigo? Para o baixinho, para a raça dos pequenos, ele fala, ele é muito ocupado, um dia ele vem, um dia ele vem, um dia ele vem, e o tempo foi passando, passa cinco anos, passa dez anos, e nada dele trazer os comandantes dele e falar comigo, e ele brincava comigo, e fazia o diálogo. Um belo dia, o cera alto chega assim para mim, e fala assim para mim, Laércio, eu vou contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Ele falou, o que foi? Você sabe por que esse teu amigo aí nunca trouxe o comandante dele para falar com você? Eu falei, não, porque ele é o próprio comandante da turma dele. E nunca, desde o primeiro dia de encontro, ele nunca se apresentou assim. Nunca. eu só fui descobrir isso depois de muitos anos. Aí ele veio, enchendo o saco, ele falava assim, essa língua aruda. Porque o conceito que nós temos de comando, de comandante, é uma coisa muito, muito, oh, líder, pesada. Eles não, eles, entre eles, eles todos são de uma, de um carinho, de um amor, de uma vibração, não tem aquele que manda no outro. Não é essa hierarquia pesada que você chega lá, não, você tem que obedecer sem discutir. A hierarquia é de amor, existe uma vibração de amor, uma solidariedade de amor. Então nós temos que enxergar os seres extraterrestres aqui na Terra como verdadeiros mestres da luz. Eles são mestres da luz. nós temos que ver o comandante a estar, o comando a estar exatamente como mestres de Jesus. Imagine você estar falando com mestres de Jesus, com aquilo que Jesus falava de pai, de mestres da luz, que todos os ascensionados que estão nessa esfera estão servindo a essas forças superiores. Então imagine a responsabilidade que é entrar em contato com essa luz e entender essa luz. pior é isso. Por isso que a maior parte dos paranormais não entende o que estão canalizando e quem são os seres que estão canalizando. E uma coisa que você precisa tomar cuidado, o sensitivo, você tem que tomar maior cuidado com o sensitivo, porque nem sempre ele canaliza realmente puro a mensagem. Às vezes a mensagem dele é intuitiva. Você nunca sabe qual é o grau real de paranormalidade de um médium. Até que ponto a mensagem está sendo canalizada por esse médium 100% pura. Portanto, tudo o que você ouvir de mensagens canalizadas, você coloca como uma possibilidade, não como uma verdade. Você analisa o conteúdo dessas mensagens, coloca em discussão e veja o que é útil e o que não é útil para você. porque a partir do momento que você não é paranormal, não é sensitivo, apenas ouve, você tem que ficar com o pé à frente e o outro atrás. Somente após o momento que você viver a sua experiência, a sua experiência é que você vai acordar. Quando você entrar em contato. Por isso que eu nunca mais falei da minha experiência. porque a minha experiência com esses seres é extremamente particular. E tudo que eu disser aqui poderá ser usado contra mim no futuro. Conhece aquela quando o negro prende, tudo que você falar aqui pode ser usado contra você no tribunal. Certo. Então, na verdade, como a minha experiência é muito particular e eu não tenho nem nada como eu não vou provar nada para vocês porque eu não tenho que provar nada para ninguém. Que essa experiência é uma experiência particular, você a vive de forma particular e se eu ficar contando para todo mundo os caras me internam no dia seguinte, cara. As pessoas me internam no dia seguinte. Porque onde você viu num mundo extremamente materializado onde ET é coisa de lunático que fala morto e você começar a falar das suas experiências. Então, o melhor é ficar de boca calada. Quanto mais calado você fica, isso foi a informação de cima. O ET chegou um dia para mim e falou assim, olha, a melhor coisa que você faz é ficar de boca fechada. Você sabe qual é a sua missão, você vai e ensina da sua aula. Quanto a você, fique de boca calada. quando alguém perguntar sobre a sua experiência, fique de boca fechada. E eu aprendi a fazer isso, viu? Porque antigamente, tinha uma época que eu falava tudo. As pessoas se reuniam em torno de mim e eu contava até que cor da roupa ele estava usando, o que que era, como é que foi, como é que não foi. Hoje, nem pensar, nem pensar. porque para que você possa trabalhar e realmente levar uma mensagem para as pessoas, você tem que estar sentado num certo equilíbrio e as pessoas tem que ver você com um certo equilíbrio também. Elas não podem ver você como louco, como maluco. Então, aos poucos, nós vamos realmente abrindo. e essas informações e essas experiências que eu vivencio, um dia eu vou revelá-las, mas somente, ainda, para um grupo muito seleto e fechado de pessoas. Hoje em dia, as coisas estão bastante abertas, as livrarias esotéricas têm todo o ramo de conhecimento. Tem muita gente escrevendo suas próprias experiências, sua autobiografia. Você pretende um dia escrever um livro? Não sei, acho que não. Não tenho essa... Os meus livros nunca serão as minhas experiências pessoais. Serão exatamente um trabalho para levar uma mensagem mais cósmica para as pessoas. Eu não sei se a minha experiência pessoal servirá em algum momento em forma de livro para alguém. Por enquanto, eu não penso nisso. Não sei lá para frente o que vai acontecer com o nosso mundo e nosso planeta. Mas talvez um dia no futuro distante a gente possa estar contando o que realmente aconteceu com a gente, o que aconteceu comigo, como essas forças espirituais apareceram na minha vida, como o cotidiano, essas forças se manifestam na minha vida, durante todos esses longos anos de vivência com essas coisas. eu passei por muitas experiências de lidar com pessoas, lidar com grupos, de trabalhar com essas informações. Por isso, eu aprendi num certo período da minha vida a ficar de boca fechada. Que era a coisa mais importante, mais útil que a gente podia fazer nesse campo. Mas boca fechada no sentido da minha experiência pessoal. Agora, claro que o que nós estamos fazendo aqui, trabalhando com essas informações todas, aí vocês têm que fazer a seguinte pergunta, por exemplo, de onde o Laércio tirou tudo isso? Aí vocês, o problema é seus. como eu fui trazer toda essa informação que é nova, que é diferente, não tem livro nenhum. Você pode pegar todos os livros esotéricos e você não vai encontrar algo escrito desse jeito. Eu não tenho. Então, basicamente, nós temos que entender o comando Astar está hoje aqui por uma grande missão. E desde que ele chegou e assumiu para valer essa nova fase, começou a era moderna e o início da era da luz. Após a segunda grande guerra mundial, após a explosão das bombas atômicas, o comando Astar resolveu intervir. Intervir de todas as maneiras possíveis e inimagináveis. O comando Astar instalou um equipamento no Astar-O-Terra, instalou um equipamento no Astar-O-Terra. Eu vi um sensitivo uma vez falar sobre isso, hein? Um sensitivo falou sobre isso e nunca mais ele falou. Esse cara acertou. Esse cara realmente teve contato lá em cima. Eu não vou falar o nome dele aqui, não. o comando Astar fez o seguinte. Superfície da Terra. O comando Astar instalou um equipamento no Astar-O-Terra que transmitia uma onda de energia para alterar internamente as pessoas e fazer a separação do joio e do trigo. Se você estiver sintonizando vibracionalmente essa transmissão, essa máquina, ela transmite em várias frequências mentais. Ela automaticamente é um chamado para a luz. Quando ele inaugurou essa radiação, esse tipo de equipamento, começou uma coisa na Terra neste período de final de ciclo, a separação. existe aquelas pessoas que estão profundamente conectadas com as trevas, essa não tem jeito. E existe um grupo de pessoas na Terra misturada com as trevas que precisava ser retirada, separada. Essa máquina começou a fazer esse trabalho. Na verdade, todas as pessoas que tinham uma certa frequência mental característica de espíritos mais iluminados, no meio das trevas, que estavam sendo arrastados pelas trevas, quando essa onda bateu, quando essa onda atingiu, ele começa à noite ter sonhos, ele começa a ser influenciado, dia seguinte, ele acorda com a vontade de fazer mudanças, com a vontade tremenda de buscar uma outra forma de vida, um conhecimento, uma luz. Isso é um chamado interno. E, esse equipamento tem vários níveis. Tem nível, vamos por um, dois, três, quatro. Você pode começar sintonizando esse nível, aí depois você vai procurar um exercício, meditação, fazer trabalho, você entra em contato com o segundo nível. E essas forças vão modificando você, você entra em contato, isso é entrar em contato com as forças da luz. Você entra em sintonia com a luz. E essa sintonia vai mudando, mudando a sua frequência cerebral e você recebe uma programação e essa programação induz você a fazer transformação. Tecnicamente, isso é exatamente uma transmissão subliminar. Seria o que as pessoas dizem de recobrar a memória cósmica? O que é? Muitos falam em você recobrar a sua memória cósmica em um determinado momento da sua encarnação. Isso, na verdade, isso, na verdade, não é bem isso. Isso é um chamado. Eles vão ser, com isso, eles conseguem separar as frequências. Quem está em uma frequência muito densa, não capta isso. Então, continua nas trevas, fazendo o seu trabalho de trevas, servindo as trevas. Certo? E aqueles que estão numa sintonia começam a desseparar, eles começam a ser atraídos para a luz e mudar de vida e a uma distância. E esses grupos de pessoas começam a vir no mundo inteiro. Ou seja, não tem um líder guiando. O líder vem do mundo invisível. Por isso que os ETs, eles são tão avançados que eles não precisam descer em praça pública para chamar a atenção da massa e fazer um chamado para a luz. Eles são tão avançados que eles fazem isso de forma sutil, invisível, sem ninguém perceber a sua ação. Aquilo que nós falamos, vocês se lembram no módulo sobre abdução? Que o Buddy Hobart descobriu que tem mais de 5 milhões de abduzidos no mundo que nem sabem que foram abduzidos. Não tem a mínima consciência. Quantos indivíduos que são chamados para a luz, viram esotéricos, se transformam, viram espiritualistas, mudam de vida por um chamado invisível desse tipo? e aceitam esse chamado. Então, a interferência do comando Astar é muito poderosa. Além de todas as aparições de discos voadores, todas as aparições de discos voadores da partir da década de 50 para cá, é, na verdade, operação do comando Astar. Não importa a raça de extraterrestres, todos são comandados por essas forças. Cada um numa missão específica. Todas as abduções feitas todas as aparições ufológicas é, na verdade, uma preparação para o que está por vir. Mais cedo ou mais tarde, as forças interestelares vão intervir na Terra. e essa intervenção vai acontecer no meio do caos. Essa intervenção vai acontecer no meio do caos. Porque todo o projeto está caminhando. Ao mesmo tempo que a luz se aproxima para alguns, as trevas se aproximam para a maioria da humanidade. e o período crítico do final de ciclo planetário está presente ao mesmo tempo. Então, tudo está acontecendo no mesmo momento. As trevas indo ao extremo das trevas e a luz se abrindo em grande escala para aqueles que estão na luz e buscando a luz. E é óbvio que as trevas estão indo em decadência muito grande e ela vai fazer o conflito das trevas, a guerra das trevas. Certo? Eles vão se autoconsumir no seu próprio karma. E vocês vão perceber que quem está na luz vai estar muito distanciado disso, vai estar em locais diferentes, lugares mais seguros, distante do grande conflito criado pelo karma das pessoas. Quer dizer, é tudo uma questão de sintonia, porque não é um... Por isso que aquele comandante falou para você que ele não daria nenhum pedaço material para que você mostrasse para as pessoas. Com certeza. Então é uma questão na verdade de sintonia, não era isso que ele ia convencer as pessoas. Isso. Ele queria na verdade que as pessoas se autoconvencessem. Não que ele convencesse as pessoas com uma prova material ou uma prova fenomenal. As pessoas têm que ser inteligentes o suficiente para voltar lá para dentro e perceber o que é realmente a relação. Espíritos em evolução. Elas precisam acordar. Sabe, não é o chamado externo que vai acordar as pessoas, e sim o interno. Esse é o principal, porque isso significa que você tomou a decisão, não é uma coisa de fora. Inclusive, eu lembro de um discurso desse pequenininho, ele fez um discurso assim para a gente e está no meu livro Ufologia Psíquica. Ele fez um discurso e esse discurso está no livro Ufologia Psíquica. Foi gravado e está no livro Ufologia Psíquica que a gente tem. Aqui, neste livro. Este livro Ufologia Psíquica traz duas mensagens extraterrestres aqui. Uma desse ser pequenininho e outra de um ser de dois metros e meio de altura. E ele fala assim, dia chegará em que a humanidade e a terra verão frotas iluminadas de seres que virão não impondo, mas mostrando que existe uma nova ordem cósmica, uma nova ordem. Você que tem que acordar, eles não vão impor nada para você. Você que tem que acordar para essa situação. Neste livro há muitas fotos de humanoides, desenhos de humanoides, para vocês verem como são as manifestações extraterrestres. Mas é importante que vocês entendam o que eles falam para a gente. Muita coisa, muita coisa mesmo. esse serzinho fala nessa mensagem, se as pessoas desse mundo olhassem um pouquinho só para o alto e vissem as estrelas que lá no céu brilham como diamantes, certamente iriam se sentir muito diferentes. As pessoas olham muito para baixo e se esquecem de olhar para o alto. Olham muito para fora e se esquecem de olhar para dentro de si mesmas. Se olhassem para o seu interior, as pessoas compreenderiam e veriam todas as verdades que devem ser lutadas e lutadas e lutadas para que alguns só compreendam. Vós dizeis assim para nós, olha, por que que não aparece então? Mostre-se, por que não vem aqui no centro? Por que não aparece aqui para nós vermos as suas naves e materializar vocês mesmos? Por que será? Quando você vai fazer isso? Ele mesmo fazer a pergunta, colocando, ele fala assim, quando o Cristo cósmico veio à terra, as pessoas prepararam a humanidade com profecias, com palavras que diziam que ele viria em determinado dia, em determinado momento, em determinada hora, né? Né? Nós estamos, ele fala assim, nós estamos mostrando as coisas para a humanidade pouco a pouco. Ou seja, nós estamos preparando a humanidade para um grande evento. e ele fala, houve épocas aqui na terra que as coisas eram mais claras porque as pessoas promoviam condições para que elas fossem mais claras. Agora, porém, deve ser bem poucas. Quando que as pessoas promoviam condições para que as coisas fossem mais claras e eles pudessem andar abertamente entre nós? no período sobre o comando Astar. É o que vai acontecer no futuro da terra. O futuro da terra, quando nós transitarmos de um período crítico para a nova era, essa nova era sobre o comando Astar é a era da luz. A era da luz, todas as bases da antiga civilização, dessa das trevas que estamos vivendo vai desaparecer. Tudo vai ser alterado. Porque a lei fundamental que vai reger a nossa civilização vai ser a lei do amor. O espírito vai ser acordado. Novas modificações genéticas serão efetuadas pelo comando Astar. O comando Astar vai preparar novos corpos. Então, eu vou sinalizar aqui agora qual é a proposta do comando Astar para a nova era. O que o comando Astar está preparando? Nós já falamos que no período anterior, na palestra anterior, no momento crítico, o que vai estar acontecendo? As grandes operações extraterrestres e tal. Então, após o grande ciclo, o que será a nova era? E é chamada era da luz. Como será a civilização da nova era? O que o comando Astar vai fazer? Então, primeira coisa, vai preparar o planeta. Fisicamente. Ele vai limpar o planeta de poluições, estabilizar a geologia do planeta. Quando isso estiver pronto, a nova fase inicia-se. Dois. Todo astral Terra, todo umbral Terra, todo umbral Terra será evacuado. ou seja, todas as almas que estiverem na condição umbralina não vão poder permanecer no projeto Terra. Elas vão ser transmigradas para outros orbes sob a lei do karma. Perfeito? Tudo bem. Três. somente almas prontas para fazer a transição entre o período karma, ou seja, entre as trevas e a luz reencarnarão na Terra. Nessa fase. Ok? Somente essas almas. Os corpos genéticos, haverá novos corpos genéticos, haverá uma mudança genética muito grande. Essas mudanças genéticas farão a lei terrestre modificar. A lei será a lei do espírito, não mais a lei do karma. Ou seja, todos os indivíduos nessa época serão paranormais. Já nascerão paranormais. A modificação genética dos corpos fará com que os indivíduos sejam paranormais. Ou seja, eles vão nascer aqui em contato com espíritos desde criança, no começo da primeira fase do projeto Terra na Era da Luz. Eles vão nascer com essa visão avançada. Eles vão se lembrar de suas encarnações anteriores. serão espíritos totalmente vivendo a vida na luz, na luz do espírito, não na luz da matéria mais. Então a lei será a lei do espírito, não mais a lei, hoje nós vivemos a lei da matéria. Não existe nada de espírito que reje a nossa civilização, os governos. A partir daí, os governos, quem vai governar a Terra? Somente os sábios na luz governarão a Terra. Ou seja, não vai haver eleição direta. Não tem democracia. Democracia, idiotas assumem o poder constantemente, né? Então, realmente, os nossos governos serão seres na mais perfeita luz. e nos guiarão, guiarão a todos em contato com o comando a estar. Em contato com o mundo espiritual. O plano espiritual vai exercer o comando direto na Terra. Não vai ser mais oculto. Ou seja, o plano espiritual não vai ser mais oculto. Não estará oculto. Ou seja, tanto os espíritos caminharão conosco quanto os próprios extraterrestres descerão, materializarão, se mostrarão e vão interagir diretamente com essa humanidade. Os ETs vão interagir. E essa interação vai fazer toda a diferença. Por quê? Vai haver uma transferência de conhecimento espiritual, de tecnologias. Rapidamente, a humanidade vai passar por um estágio. vai ter etapas esse avanço, mas vai chegar um período, depois de um tempo, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Isso vai ser um choque para vocês. Não haverá mais crianças na Terra. não haverá crianças na Terra. Não vai haver gestação biológica. As mulheres não vão mais parir e não vão gestar crianças em seu ventre. A tecnologia chegará a um ponto tão avançado que não há necessidade de ter crianças. Porque crianças é um ser que acorda aqui de horta, depende da mãe, depende de tudo, depende de comer, depende de... Se você tem um ser que já lembra de todas as vidas anteriores, ele já nasce adulto, ele não nasce criança. Então, para que ter um corpo de criança? Então, a engenharia genética vai avançar tanto com essa interação com a luz que os corpos serão produzidos adultos. Vocês assistiram um filme do Schwarzenegger sobre clonagem que se chama... Como é que se chama? É o Sexto Dia, um negócio assim, né? Parece que é o Sexto Dia. Que clonam ele. Parece que se chama o Sexto Dia, um negócio assim. Eu não esqueci, mas é a história de que o cara morre, ele morre no ocidente, o nego pega a memória dele, como se fosse o espírito, vamos dizer, deixa guardado. E aí, imediatamente, no laboratório, produz um corpo lá que horas depois, o implanto, o cara já sai andando de novo, com a mesma memória anterior, como se nada tivesse acontecido. Você pode matar ele quantas vezes você quiser que o cara produza um outro lá. Igualzinho, com a mesma memória. Basicamente, nós vamos ser assim, nós vamos ter, produzir corpos adultos, e essa produção vai ser um corpo tão avançado que esse corpo não fica doente. Fica doente. Não tem mais doença. Acabou a doença na Terra. Doença, só existem mundos kármicos, onde os corpos são kármicos, estão fadados à dor, ao sofrimento, à aprovação. Nesse período, sobre a luz, não tem mais doença, porque todas as causas das doenças são eliminadas. E a genética desse corpo é tão poderosa que vírus e bactérias não chegam nem perto. Esses corpos duram mil anos, se você quiser. Né? Sexualidade vai mudar completamente. Os padrões que nós temos de sexualidade hoje é uma sexualidade muito animal, muito para reprodução mesmo, né? Quando não há mais necessidade espiritual e transitor da reprodução sexuada, a civilização avançou, nós vamos transmutar o Kundalini que está nessa zona para as zonas superiores. É isso que vai acontecer. Uma raça operando em outros níveis, não no nível sexual. Né? O nível sexual é um nível muito primitivo. É um nível kármico, um nível denso. Não, não tem sentido. Para quê? Vai transar para quê? Para fazer nada? Mas o prazer pode ser transferido para outros centros. Né? Prazer vai ser transferido para outros centros. Porque uma das coisas importantes no sexo que você tem que aprender é que a pessoa precisa do outro. Que tipo de liberdade é essa que você precisa do outro? No tanto nós já falamos muito isso. Você tem que realizar sem você. O outro pode ser um companheiro, um amigo, mas você não pode depender do outro para a sua felicidade, para a sua realização. porque todas as vezes que você depositar a sua felicidade no outro, você vai dançar. O outro vai embora, te larga, te dá um bico, mete um chifre desse tamanho e vira, morri, vou me matar. Esquece isso. Nós estamos falando de uma outra coisa, muito mais avançada. As relações humanas, afetivas e sexuais no mundo de hoje é uma coisa das mais primitivas e animalísticas que vocês podem imaginar. Então, não haverá doenças e todas as enfermidades serão, ou defeitos, machucados, feios e imensos, serão corrigidas instantaneamente com regeneração instantânea de tecidos. Vocês não têm noção da tecnologia que opera nas estrelas? Vocês não têm noção. Faz qualquer coisa parecer verdadeiros milagres, divinos, parece coisa de Deus. Nós vamos entrar em contato, mas será uma nova era, uma nova civilização, novas almas e um novo momento para a humanidade. E o responsável por implantar todo este novo período é exatamente as forças do comando da luz, do comando Astar. Dentro desse modelo que você tem do projeto Terra, o nível de frequência dessas pessoas da nova era seria equivalente àquele nível do pessoal que está na luz ou dos ascensionados? Estariam muito próximo da luz e próximo dos ascensionados, com certeza. Serão espíritos ascensionados na Terra. Praticamente, esse período de transição dura muito pouco tempo. Ele não dura muito tempo. Quando as almas que vão encarnar nesse período vivem 100, 200, 300 anos aqui e tomam consciência de todo esse fator da luz, elas já vão embora. Vão embora para as estrelas. Elas ascensionam porque é um período curto. O único que é é a transição entre trevas e luz. E ninguém permanece na luz, na superfície terrestre por muito tempo. Por quê? Porque descobre que a verdadeira consciência de tudo está onde? Nos níveis superiores. Haverá contato direto com os comandos planetários. Contato direto. Direto. O comando planetário desce, os ETs vão andar no nosso meio. e ao mesmo tempo como você tem uma paranormalidade profundamente aberta todas as noites você sai do seu corpo. Mas o corpo vai viajar pelas estrelas, vai viajar no mundo astral. Então você tem uma vida dupla, clara. Você tem uma vida dupla, clara. Então chega um momento como o nosso amigo Paramahansa Yogananda, os grandes mestres aqui, eles resolvem abandonar a matéria conscientemente porque não tem mais necessidade de existir no mundo material carregando corpos físicos. Porque essas experiências são passageiras. A partir do momento que elas traduzem o seu sentido e o significado real delas que foi aprender sobre o amor, que foi vivenciar essa densidade, nós vamos embora daqui. Porque nós não somos daqui. Por isso que temos que morrer. Por isso que hoje os nossos corpos são projetados para morrer em 100 anos no máximo. E são projetados para morrer em 100 anos. Ninguém fica mais que 100 anos na Terra. Você conta no dedo quantas pessoas duram mais que 100 anos. ou seja, já faz parte do projeto genético ninguém durar mais que 100 anos. Por quê? Porque vai atrapalhar o projeto. A pessoa tem que morrer em um arco astral. Tem porque não é daqui. Ninguém é daqui. E haverá o contato direto com os seres da natureza, os elementais? Ah, sim. A partir do momento que o indivíduo vai abrir a consciência, ele abre a consciência para o universo. Aí ele vai interagir com as suas formas de vida de uma maneira completamente diferente. com os animais, com os seres. Vocês precisam entender o que é esse bichinho aqui, por exemplo. Vem aqui, meu filho. Ele sempre participa das nossas aulas aqui. O meu menino, ele. Eu sempre termino com ele. Eu vou terminar hoje com o meu menino também. Eles são seres que estão aqui na Terra há muito tempo. Muito antes do ser humano. Sabia? Uma horda evolucionária através do reino dos devas. E, da mesma forma, eles são nossos amigos, nossos irmãos. Você tem que encará-los como seres vivos. Não para você matá-los, detoná-los. O ser humano é tão primitivo que ele mata, come, destrói, né? Jamais ele consegue olhar por esses seres com amor. Com o verdadeiro amor que eles merecem. E vocês não têm noção como eles devolvem esse amor para você. Porque eles são seres que estão aprendendo a amar também. Então, num processo evolutivo, mas de uma evolução diferenciada na nossa. São outro ramo evolutivo. Não é a mesma da ordem humana. Por isso, nós temos que aprender. Se você aprender a amar os animais, vai ficar mais fácil você aprender a amar os seres humanos. E depois que você aprender a amar os seres humanos, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil você aprender a amar os ETs. Nessa ordem. Porque se você tiver uma revolta com os animais, certamente você não vai conseguir amar nem a humanidade, só vai ficar falando bobagem da humanidade. você não tem amor. Você vibra essa revolta. Lembra do filme Segredo? Você atrai aquilo que você vibra. Se você constantemente vibrar a revolta, você sempre atrai aquilo que você vibra, aquilo que você reclama. Lembra? Uma das máximas do filme Segredo que é muito interessante é que você atrai aquilo que você reclama. Porque é aquilo que você está vibrando. Mas se você aprender a amar, ser luz constantemente, em qualquer situação irradiar luz, você vai ver que você vai atrair a luz. Aí vai ser mais fácil o exercício do amor. E vai ser mais fácil você entrar em contato com o grande comando da luz. Porque luz atrai luz, né? E trevas atraem as trevas. O amor atrai o amor. E o símbolo máximo do comando Astar é o amor. O amor é que vai abrir as portas da nova era e abrir as portas do grande encontro do homem com as estrelas. E nós estamos prestes a esse grande encontro com as estrelas. e todos os fenômenos ufológicos que nós estamos observando é manifestação do comando Astar na densidade planetária. E é um chamado. E é um chamado da luz. Eu espero que todos vocês acordem e atendam ao chamado da luz. Ok? Então, namastê, muita paz a todos e até um próximo encontro num outro curso num outro seminário. Ok? Muita paz a todos. Namastê. Música